Muitas das vezes a pessoa com determinado problema, ela começa a ter uma opinião, que é arrastar também outras pessoas, e aquilo cresce dentro dela. E aí é claro, aí só vem defeito no outro, ela é quem tem razão. Fora de estar dominado por Cristo, a pessoa nem se toca de querer, deixe que eu examine este aspecto, ou esse outro aspecto, à luz do ensinamento bíblico. Quer dizer, quando surge uma situação lá entre Abraão e Ló, Ló tendeu para um lado, não foi praticamente. Como foi que Abraão procura resolver? Ele estava dominado pela sua relação com Deus, promessa e propósito. Ele não poderia deixar que uma pendenga por um espaço de terra, lhe tirasse a paz, e viesse cortar uma relação com o sobrinho que o acompanhou numa viagem. Então quando a pessoa está fora dessa relação com Deus, dessa intimidade, e vê que tudo de grande, não é aquilo que a pessoa está querendo defender, mas é aquilo que ela já recebeu de Deus. Isso tem que ocupar os nossos pensamentos. Tem que ocupar o nosso sentimento. Então quando essas coisas ocupam, Abraão não vai descer. Vocês sabem que as pessoas quando estão impregnadas por alguma coisa lá no mundo, como elas são. As pessoas que ficam contagiadas, não é? Na ótica delas, pelo prazer do carnaval, o prazer das fantasias. Como é que elas são? Como é que elas se entregam? Como é que elas se dão? Vocês já viram muitas das vezes, se não me engano, no Maracanã e outros cantos, né? Quando tem um ídolo de rock, sei lá, de qualquer parte que já veio do próprio país, né? As pessoas estão impregnadas, pagam qualquer preço para irem ao Maracanã, comprar ingresso, montar cabana, né? Porque tem algo que elas esperam daqueles ídolos. E não se importa com a opinião das pessoas, não se importa com nada. Elas querem estar ali, não importa quantos dias. E eu fico pensando, Jesus é muito mais do que isso. Jesus Cristo está muito acima. Então significa que se eu verdadeiramente vislumbrar Jesus em toda a sua dimensão, meu amado irmão, eu vou adquirir um poder. Eu vou adquirir uma disponibilidade por causa de Jesus. Eu vou adquirir uma disponibilidade por causa de Jesus.